Líder do Bloco, moderador. É tudo que eu não sou, Sr. Presidente. Moderador. A Bíblia diz, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Se não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Registro a serenidade, registro a legitimidade e a solidez. Desse momento democrático que o Brasil está vivendo e que o mundo está assistindo. Nunca vi um processo tão democrático. Um rito na Câmara, discutido, ouvido as partes, votado. Se exaltaram, falaram, relatórios, plenário, votação. Um rito aqui no Congresso. Ela é, sim, uma comissão, relatório, contraditório, contraditório, questões de ordem. Chegamos a esse momento. Golpe? Golpe? O impeachment do Collor, o relatório, tem duas linhas, dois parágrafos. E aconteceu mais rápido que imediatamente. Esse rito aqui, nada a reclamar e muito menos insinuar que seja um tribunal de exceção. E esse, presidente, esse sim é moderador, aliás, muito mais do que isso. E nem se tem outra palavra para isso. Muito mais que moderador. O senhor tem o meu afeto, o meu respeito, como vossa excelência, senador Anastasia. O que se dá nesse momento em que a nação já assiste, é que nós estamos no antepenúltimo do capítulo do fim do Fórum de São Paulo. Antepenúltimo do capítulo do fim do Fórum de São Paulo. Todos nós, brasileiros, sonhamos o sonho em que eles nos conduziram a sonhar. E por alguns momentos, milhares, milhares e milhares, acharam que deixaram de ser pobres e ingressaram na classe de pobres emergentes. De repente, o sonho acabou. Eu acordei um pouco antes, mas a nação perplexa acordada agora. Desempregada, contas a pagar, nome na Serasa, minha casa, minha vida, os mais simples não tem como, desempregados, pagar a sua prestação, ainda que ínfima, não tem como pagar. A nação desmoralizada, não podemos evocar o conjunto da obra, porque as pedaladas simplesmente elas se revestem de um caráter, a gota d'água. Eles acreditaram na impunidade, para tanto mentiram no processo eleitoral e agora ninguém pode evocar, mas eles podem, porque essa mulher fez tanto, o Lula também. Bolsa Família, olhes aí as escolas técnicas, quem é que pode desmerecer? Ninguém pode. Mas perdoaríamos o crime do traficante porque ele é o benfeitor da favela? O traficante, por acaso, não deve ser preso e votaremos aqui uma mudança na lei para isentar qualquer traficante de droga porque dá cesta básica, porque compra bujão, paga o enterro das pessoas e muitas vezes enterro de matanças que eles mesmo mandaram fazer, porque paga a festa do dia das mães, porque ele é o benfeitor onde o Estado é ausente, perdoaríamos pois o traficante por isso, o que se pede neste momento é que se tenha misericórdia, aliás, uma palavra que ela não conhece, nunca pediu e jamais pedirá porque eles são incapazes de reconhecer que cometeram um erro sequer. Eles só acertaram. A arrogância. Só acertaram. E então nós perdoaremos aquele que cometeu um crime, exatamente porque ele é a presença onde há ausência do Estado? Minha mãe não está mais aqui, se estivesse me vendo na televisão eu diria, mamãe, me acorde. Eu só falto ver chover para cima porque o resto tudo eu já vi. Golpista. O sonho acabou. Esse é o capítulo antepenúltimo do fim do Fórum de São Paulo. E ela foi dia 1º de maio e fez um discurso tentando reeditar o velho sonho para uma sociedade perplexa que acordada já está para o engano que lhe foi imposto. Eu fico perplexo e encerro falando da minha perplexidade, porque ainda vejo pessoas simples nas ruas, brigando, gritando, pichando, agredindo, porque elas não caíram na real ainda de que nesse processo eleitoral, quando eles aparelharam um país, o velho Fórum de São Paulo, para tirar profeitos pessoais, enquanto os filhos de Lula ficaram milionários, os seus asseclas e gente muito mais em volta de todos eles. Registro para o país, que ao final desse advento... Isso é mentira. Isso é mentira de V. A palavra está com o senador Magno Malta. Mas, se o senhor permitir, eu deixo ele falar. Não, a palavra está com V. E eu peço que conclua que o seu tempo acabou. Ao final desse advento, quando a Presidente da República deixar e perder a sua imunidade com a justiça brasileira, não vai dar amizade, vai dar no muro. Obrigado, Sr. Presidente.